A manifestação começou na manhã desta terça-feira, aqui no acesso da Praia de Itambaba, no litoral sul da Paraíba, aqui no município de Cone. Polícia Militar, vocês viram ali diversas guarnições aqui no local, eles também interromperam aqui a passagem dos veículos bem próximos aqui, já na chegada da Praia de Itambaba. E agora a tribo inígena realiza essa manifestação, né, com cantorias já entrando aqui no início da tarde desta terça. Cacique Edinaldo, essa manifestação é pelo meio ambiente, primeiramente, não é isso? Boa tarde. Boa tarde a toda a Paraíba, boa tarde a todos vocês da imprensa. E dizer o seguinte, o que nós estamos aqui fazendo é uma coisa chamada de luta pela vida. Então, o que se faz aqui não se faz em nenhum canto, já começa a desmatar uma área de Itambaba, uma área de falésias, né, então a empresa já entrou fortemente com motosserra, com mais de 25 homens dentro, tirando a mata, inclusive as reportagens estão lá dentro, a polícia militar, a polícia ambiental estão lá dentro verificando todo o desmatamento. Gente, eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade da Paraíba não admite mais isso. Governador João Azevedo, nós pedimos ao senhor a revogação de imediato desse licenciamento aqui, porque isso aqui é um absurdo. Inclusive, primeiro, pedimos o embargamento dessa obra. Segundo, se não for desembargado, vamos até o Supremo Tribunal Federal, vamos a FUNAI, vamos trazer também a toda a mídia internacional também, para ver que, gente, no momento que nós vemos hoje, nós não queremos ter uns índios em Anomama aqui na Paraíba, não. Então, assim, precisamos muito da sua compreensão da Paraíba e nos ajuda nessa luta. Então, a luta do povo Tabajara hoje, luta por vocês também da Paraíba. Então, a palavra da gente é que cada árvore que foi cortada, temos uma frase. Eu queria que todos os Tabajara repetissem. Arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nosso tronco, mas esqueceram de arrancar nossa raiz. E o povo Tabajara está vivo! A manifestação tem hora para finalizar? Começou de cedo, não foi? Começou logo cedo, não tem hora para acabar. Só vai sair daqui quando tiver notícia do Ministério Público Federal, do governador João Azevedo e do próprio ministro dos povos indígenas, para que a gente possa parar essa obra e todo mundo ir para casa em paz e dizer que o meio ambiente está vivo. E o que seria essa obra até então? Essa obra é um grande risoto, é 51 hectares de mata, de mata, toda essa área. Então, grava aqui, toda essa mata aqui, daqui a... Ela é toda assim, fechadinha? Toda assim, fechadinha, até chegar à Barra de Graú. Então, é um aconto muito lindo, muito curto para ser preservado, que é o nosso santuário. Então, jamais você entra na sua casa desmantelando e achando que a bala e o dinheiro compra tudo. Então, assim, eu pedi à sociedade que, junto com o cacique Paulo, junto com o cacique Carlinhos, estamos aqui nessa luta. Quando tem esse grupo aqui, tem um grupo lá dentro também, também levando a polícia e também para... Olha a acessibilidade de todo mundo. Então, nesse momento, a polícia ambiental está lá, a polícia militar também, avaliando esse local onde está tendo esse desmatamento. O mais grave é que a gente procurou a FUNAI e o mais grave procurou o Ministério Público que a gente não encontra o registro dessa obra. Inclusive, o que tem nela é que essa obra está em análise, entendeu? Então, essa obra está em análise. Se ela está em análise, ela não poderia estar desmatando. E o povo tabajá está aqui, lutando pelo meio ambiente, lutando pela nossa vida, para que a gente possa garantir o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos nesse território que nos foi tomado mais de 150 anos. E o povo tabajá é guerreiro, o povo tabajá é resistente, porque não tem apoio de prefeito, não tem apoio de vereador, não tem apoio de governador, não tem apoio de deputado estadual ou federal, não tem apoio de senador. E agora temos um presidente da República que pode olhar para os povos indígenas. Carcique, muito obrigado. Eu quero agradecer também a vocês aqui por permitir que a gente viesse para cá hoje, por ter essa parceria não só com a imprensa, mas com o povo da Paraíba nessa luta tão importante que é o meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente somos cada um de nós. Então, se nós sensibilizar, se o meio ambiente somos cada árvore dessa de cada um, então acabou, senão a gente não tem problema nenhum com o meio ambiente. Eu acho que a pessoa tem que sensibilizar que a mata é importante em pé e nós também é importante também ter a nossa moradia, mas respeitando o meio ambiente. Então, quando eu falo para vocês que arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nosso tronco, mas esquecer de arrancar nossa raiz, porque foi o que fizeram com o nosso povo. Então, jamais o cacique Edinaldo, o cacique Carlinhos, o cacique Paulo, a nossa aliança de mulher, de jovem, vamos deixar isso acontecer de novo, porque quando existe um em pé, vai ter luta e resistência. Muito obrigado pelas informações. Está aí, então, manifestação começando aqui agora, sem hora para terminar, a gente está acompanhando tudo, inclusive a polícia militar aqui também dando todo o suporte para os manifestantes. As imagens são de Francinaldo Júnior, Beto Nascimento, para a TV Bando Manaíra. A gente está acompanhando tudo, na Terra que ele adumou, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Se inscreva no canal.